Muita tristeza na família Camargo. O seu Francisco, pai da dupla Zezé e Luciano, morreu no hospital onde estava internado havia 14 dias. Nós vamos agora ao vivo até a capital, Goiânia, de onde a repórter Natália Mendonça traz as últimas informações pra gente. Bom dia pra você, Natália. Oi, César. Bom dia pra você. Eu falo ao vivo aqui do cemitério de Goiânia. O corpo do seu Francisco já chegou aqui, o velório praticamente já começou, familiares, amigos da família também já estão aqui. Ele morreu ontem à noite, na noite de segunda-feira, estava internado por uma pneumonia, tratando também de um sangramento no intestino, chegou a passar por uma cirurgia, ficou na UTI do hospital por 14 dias e infelizmente não resistiu. Eu vou conversar aqui com um neto do seu Francisco, um dos 10 netos, é Wesley Camargo, ele é filho do cantor Luciano. Wesley, você estava me dizendo que morou na casa do seu Francisco por alguns anos. Como é que era esse avô? Qual o sentimento da família agora? Bom dia. Sentimento, com certeza, a gente perdeu a maior referência em simplicidade, amor, carinho, sabe? Ele era muito humilde, muito humilde, quem conheceu ele. A história do filme, o personagem, o Ângelo Antônio, incorporou ele direitinho, ele era daquele jeito. E está difícil, está difícil, eu morei com ele durante três anos, minha filha nasceu na casa dele, praticamente, né? Ele foi no nascimento da minha filha, da bisneta dele e é um choque ainda, triste. Você vem de uma família de pessoas muito conhecidas, figuras públicas, seu pai, cantor Luciano, seu tio Zezé, os outros tios também que são cantores sertanejos. Seu Francisco ficou muito conhecido, principalmente depois desse filme, Zezé de Camargo já está em Goiânia, o seu pai não vem já que está aí com uma situação confirmada de Covid. Qual informação você já tem? Ah, com certeza, o meu tio já está chegando já, ele, meu tio e eles tinham uma ligação muito grande de filho primogênito, né? Conviveram na roça, meu pai também tinha, mas recentemente a gente viu até o Zezé com ele na fazenda, né? Uma das imagens que está gravada no meu rosto, agora eu acho que a gente tem que lembrar de um momento bom dele, a carinha dele de feliz, do meu tio Zezé empurrando ele na fazenda. E é isso aí, mas eles vêm com certeza, ele era amado demais. Luciano, a gente ainda não tem essa informação confirmada de que talvez ele venha, o Wesley também disse que ainda não sabe muito bem, por causa dessa confirmação de Covid. O Wesley, para a gente encerrar aqui com você, que eu sei que você deve estar querendo ir ali se despedir do seu avô. Como é que vai ser a situação agora? A sua avó, ela mora sozinha, fica com alguém? Porque também é uma pessoa muito querida e cuida muito de toda a família, né? Ah, não, assim, meu tio Emanuel também mora perto dele, sempre acompanha, né? A gente que está nas redes sociais, a gente acompanhou também. Então, ela vai ter um auxílio muito bom, tem meu tio Camarguinho também, que mora. Então, eles têm vários filhos que são maravilhosos, que estão perto, sabe? E a gente vai ter que dar o consul, porque eu acho que ela deve sentir muito, né? Porque, apesar de ter sempre os filhos próximos, mas eles conviviam sempre os dois juntos, né? Sempre, como eu falei assim, na infância, quando eu ia para a fazenda, eram os dois juntos. Na hora de ir para a igreja, eram os dois juntos. Então, acho que ela vai sentir mais ali, né? Falta. Toda a família, com certeza. Toda a família, sem dúvida, sem dúvida. Nossos sentimentos para vocês, viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vocês também, peço oração para ele, oração para o meu tio também, que deve sentir também agora bastante. E todos nós, a família também, né? Todos os netos. Muito obrigada pela participação. Só lembrando que o Sr. Francisco teve nove filhos. Um deles morreu já há muitos anos, então ele deixa oito filhos, deixa a esposa, dez netos. Entre esses netos está a cantora Vanessa Camargo e dois bisnetos, que são os filhos da Vanessa. Qualquer nova informação, eu volto a chamar vocês. Por enquanto, a gente volta aos estúdios do Hoje em Dia. Obrigado, Natália. Permanece de plantão, poderá voltar a qualquer instante. Esse filho que morreu, a que a Natália se referiu, a Emy Val, ele foi relatado, foi mostrado no filme, foi ainda criança, ainda garoto, foi quem formou a primeira dupla com o Zezé na época, Camargo e Camarguinho. O filme fez um enorme sucesso, projetou toda a família Camargo para o Brasil de uma forma como poucas pessoas conheciam. Eu falei, conversei com o Zezé na semana passada, o Zezé já tinha cancelado todos os compromissos dele e falou para mim que ele estava indo, eu relatei isso aqui para vocês hoje em dia, que ele estava indo para a Goiânia e ia ficar até o Natal e o Ano Novo para ficar ao lado do Sr. Francisco. Mas eu senti na última conversa que tive com o Zezé, ele me dizendo que o quadro do Sr. Francisco não era grave, era gravíssimo. Ele ficou internado o ano passado por causa de uma pneumonia, voltou esse ano a ficar internado novamente, com uma infecção pulmonar mais uma vez, com uma embolia pulmonar. Foi operado e muitos pensavam inclusive que o Sr. Francisco não fosse resistir a cirurgia do intestino, ele tinha um sangramento no intestino e depois isso foi complicando por causa da idade, por causa das deficiências que ele já tinha, principalmente pulmonares, para que isso caminhasse talvez para uma falência múltipla de órgãos. Ele não resistiu, perdeu a vida ontem, nossos sentimentos, nosso maior pesar ao Zezé, ao Luciano, a toda a família, aos netos, bisnetos, a Dona Helena, Dona Helena, o meu beijo muito carinhoso. Dona Helena é fã do hoje em dia, assiste todas as manhãs o nosso programa e evidentemente hoje está completamente perdida em virtude de tudo o que aconteceu, mas ela tem muita fé e eu tenho certeza, assim como toda a família, eles vão conseguir superar e vão ter sempre, como disse o Wesley aqui, somente as boas lembranças de toda essa trajetória maravilhosa e a importância que o Sr. Francisco teve na vida de toda a família.